Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer Toda hora vão estar presentes Você vai ver Seu morto cabeludo aparecer Na sua rua Isso lhe trouxe saudades minhas A culpa é sua Ronca o barulhento do seu carro A velha causa desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor E até os erros do meu português ruim Nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas na montura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não, não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Tanto amor Que até os erros do meu português ruim Tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Não adianta nem tentar E esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não, não adianta nem tentar Me esquecer Não, não, não adianta nem tentar Me esquecer Não, não adianta nem tentar Me esquecer Não Obrigado Não, não adianta nem tentar Obrigado.